Tudo começa há muitos anos atrás onde os monstros e os humanos viviam normalmente na superfície, até que um dia os humanos entraram em guerra contra os monstros. Essa guerra não foi longa pelos humanos serem muito mais fortes que os monstros. A causa foi a de que os monstros poderiam conseguir um potencial altíssimo com a absorção das almas e como garantia preferiram tomar o primeiro passo. Os humanos venceram essa fácil batalha e em um ato de misericórdia selaram os monstros como a barreira mágica no subterrâneo em que só poderia ser destruída com o poder de sete almas humanas absorvidas por algum monstro. Essa batalha foi um massacre, vários monstros foram mortos e nenhum humano havia caído. Depois de serem presos no subterrâneo foram em direção a atual capital em que eles chamaram de Nova Casa, nome dada por Esgore. Falando em Esgore, ele era o rei e a Toriel a rainha. Os monstros que administravam o subterrâneo e provavelmente os dos mais velhos, já que o Esgore aparece na abertura do jogo. Algum longo tempo indeterminado depois, eles tiveram seu filho, Ezreal. Em 201X, Sério, não tem como pronunciar isso certo ok? Carol caiu no subterrâneo e foi o primeiro humano a entrar lá depois da guerra. Ezreal ouviu seu pedido de ajuda e foi lá ajudar, pois caiu muito próximo dele. Ezreal o levou até sua casa e então Esgore e Toriel o adotaram. Fazendo o subterrâneo, se encher de esperança novamente. Kara e Ezreal eram irmãos inseparáveis. Um dia, Kara fica doente por conta de alguma doença terminal que acaba causando a sua morte. Antes de morrer, Kara pediu para que Ezreal elevasse seu corpo em sua vila para ver as flores douradas pela última vez. Após a morte de Kara, Ezreal absorveu a sua alma e com Kara em seus braços, atravessou a barreira e foi até a vila com um pedido. Chegando lá, Ezreal foi atacado pelos humanos da vila por pensarem que ele que havia matado Kara. Ezreal resistiu e mesmo tendo poder para destruir todos eles, se recusou a atacar e voltou para o subterrâneo ferido e ainda com Kara em seus braços. Chegando de volta ao subterrâneo, Ezreal morre e seu pó é espalhado sobre as flores douradas do jardim. Mais uma vez os monstros perderam as suas esperanças. Ezreal, em um ato de fúria, declarou guerra aos humanos e todos que caíssem lá novamente deveriam morrer e suas almas coletadas para quebrar a barreira. Ezreal, em repúdio à atitude de Ezreal abandonou o reino, levou o corpo de Kara com ela e enterrou aonde ele inicia o nosso jogo, cobrindo de flores douradas. Ela foi para a entrada das ruínas com o objetivo de proteger todos os humanos que caíssem lá novamente. Ezreal logo se arrependeu dos seus atos por ter agido no impulso, então desde lá tenta ser o melhor com os monstros. Ezreal tinha um bom coração e só queria que todos continuassem tendo esperança. Durante esse período da morte de Ezreal e Kara, até o início do jogo, sabemos que, Gaster, criador do núcleo que mantém a energia no subterrâneo e o primeiro a trabalhar nas pesquisas de determinação, morre na sua própria criação. Censos e Papyrus aparecem do nada em Snowden. Mas seres humanos caem no subterrâneo novamente, morrem e suas almas são coletadas. Undyne e Alphys se conhecem no lixão. Undyne se torna líder da guarda real devido ao seu grande potencial mostrado desde criança ao ser treinada por Ezreal. Alphys vira nova cientista real após impressionar a Ezreal demonstrando o corpo de Metatom e também tentando impressionar Undyne, sabe? Censos conhece Toriel e promete a ela que iria proteger qualquer outro humano que aparecesse no subterrâneo novamente. Papyrus tenta estar na guarda real. Alphys continua a pesquisa de determinação de Gaster após ter um grande período sem humanos caírem lá novamente e por apenas precisarem de uma alma para quebrar a barreira. Alphys testou a determinação em monstros quase morrendo, criando os amalgamates que conhecemos, e algumas flores douradas que acabou criando Flowey. Ezreal tinha muita vontade de viver, então ao ser injetado determinação nas flores que caíram em seu pó o fez reencarnar em uma delas, virando Flowey. Ezreal chora de medo. Ezreal o encontra chorando na forma de Flowey e o conforta. Por ser uma flor, ele não podia sentir nenhum amor por Ezreal. Ele perde sua motivação de ficar e vai a procurar a história historial. Ele até consegue encontrar a historial, mas também não consegue sentir amor. Com isso, tentou suicídio, mas sempre resetava para seu save point. Ezreal se declara como Flowey e começa a resetar várias vezes fazendo tudo o que podia. Ele começou a ficar meio entediado por não ter mais nada para fazer nas timelines e começou a ser mal por ser mais interessante. Senso começa a sentir algumas perturbações no espaço-tempo, então tentava impedir Flowey sempre que possível. Depois daí, começa a nossa gameplay.